E bispos da América Latina e do Caribe concluíram a visita ao Vaticano. Mais informações com a Luz Torres. Bom dia, Luz. Bom dia, Adelita, e bom dia a todos. A visita da presidência do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, ao Vaticano, terminou no sábado. O último encontro foi dedicado ao diálogo com secretários da Pontifícia Comissão para a América Latina e com o presidente e prefeito do discatério para os bispos, Cardeal Mar Ouellet. Em relação à Comissão para a América Latina, a proposta é de uma iniciativa conjunta com o CELAM para gerar uma mesa de diálogo entre vários atores sociais representativos da América Latina e do Caribe. No encontro, foi apresentada a necessidade de esforços para promover o diálogo entre bispos e católicos com responsabilidades políticas em geral em tudo o que significa viver mais plenamente o Conselho Vaticano II e fazer avançar o sonho de uma pátria grande, o sonho de uma América Latina mais unida, reconciliada e solidária. Os bispos assinaram um acordo de cooperação entre o discatério e o CELAM para a criação do novo Fundo Popular Um Progresso pelo Papa Francisco. O objetivo desse fundo é contribuir economicamente para a promoção das comunidades indígenas e afro-americanas mais pobres da América Latina e do Caribe. De Assunção, no Paraguai, Luz Torres, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã.